No jeito que me contaram eu fiz a moda, acertou na letra, foi em barreto a festa do peão, chegou mocinho numa lambreta. No meio da pia ousada contou vantagem até fez desfeita, sou campeonato neste motor, e sobe montanha e faz piruleta. O progresso, meus senhores, é uma verdade que se apresenta, já tão matando o cavalo e burro, serviço duro, trator enfrenta. Foi o tempo do cargueiro, jipe é o rei da estrada barrenta, cavalo ou vão, casco é de pneu, que pode a voar o motor aguenta. Um cavouco a retrucou, nem que eu perca tudo, a minha coeta desafiou ele numa aposta, com seu cavalo de clina preta. Mocinho puxou a carteira, essa parada é barbada feita, cinquenta conto na meia légua, empareiar o macho e a lambreta. Os dois saíram correndo, todos dorciam pro clina preta, onde a estrada fazia curva, macho ataiava pela baleta. Perdeu o mocinho de vista, ganhou a corrida e muita gorjeta, o povo tudo dava risada, deveu playboy e burrala preta. Perdeu o mocinho de視oto, ganhou o maleta. Perdeu o mocinho do manicure, anual com as Shanghias no Vila, anual com as o Kenna junto, tem pouco isso, amando a merda e tem pouco isso, amando a porta aqui. Acredo o ropa, знаете o mido, um grande hamprego e um grande Mas eu sei o corpo onde, amando. América dizia. Isinda Posta, amando.